O Marquinho, que é o presidente da Liga Patense de Desportos, LPD de Patos de Minas, está aqui auxiliando nos trabalhos aqui da arbitragem e também participando dessa final do futsal feminino adulto aqui na cidade de Lagoa Formosa. Marquinho, futsal é um esporte que é praticado aí há tanto tempo, mas no feminino é não tanto tempo assim. Eu gostaria que você falasse sobre o futebol aqui de Lagoa Formosa, que é um futebol bem tradicional e também do crescimento do futebol feminino aí em geral. Lagoa Formosa a gente sempre fala que é uma grande parceira do esporte. A prefeitura, a gente percebe que a prefeitura apoia muito o esporte e o futebol feminino só faltava isso, só mesmo incentivo. A gente sabe o quanto as meninas gostam de jogar o futebol e tem boas jogadoras, a gente está aqui observando. Eu estou acompanhando o campeonato desde o início, tanto da segunda divisão quanto da primeira divisão. O que falta realmente é só incentivo, o que faltava era incentivo. Então o pessoal aqui em Lagoa Formosa está de parabéns por dar essa oportunidade para essas meninas que gostam tanto do futebol como a gente homem também gosta e elas não são diferentes. Está sendo um campeonato muito bom, muito bom organizado. O pessoal aqui da organização está de parabéns e a Liga Patense é parceira de todo o esporte, inclusive do futsal. Muito obrigado, Marquinho. Obrigado a você. E a Liga Patense também está promovendo os nossos campeonatos. E terminamos agora o nosso futsal feminino e masculino também. Terminou agora no domingo passado. Campeonato de futsal feminino excelente. Equipes de patrocínio, equipes de Sete Lagoas, equipes de João Pinheiro. Então vieram aqui para várias cidades para brincar conosco. O primeiro futsal promovido pela Liga Patense de esportes. Então, como eu disse, a Lagoa está incentivando e nós na impasse também não podemos ficar para trás. Um dos nossos desejos era realmente incentivar mais o futebol feminino, porque eu sou apaixonado com o futebol, não só o feminino, mas o feminino é uma grande paixão que eu tenho. Eu tenho uma menininha de 17 anos que joga também. Inclusive o time dela foi até campeã, campeãs agora, que é da Gladiadoras. Então a Liga Patense também vem apoiando naquilo que a gente pode fazer, nas condições que nós podemos dar. A arbitragem foi gratuita, sem inscrição, sem pagar local de jogos, foi todos na Unipan. Então a Liga Patense também é uma grande parceira do esporte, principalmente o feminino.